Existe um bloqueio invisível, muitas vezes, que pode ser isso que está impedindo você de crescer na vida, especialmente financeiramente, que é o assunto que a gente mais conversa aqui. Eu vou falar nesse vídeo sobre isso com um objetivo maior. Qual que é o objetivo desse vídeo aqui? É te trazer consciência disso para você perceber, caso isso aconteça, caso isso não. Porque, como é algo invisível, talvez é uma coisa que, tipo assim, está bloqueando e você não tem noção do que é isso. Mas presta atenção que isso afeta boa parte, se não até a maioria das pessoas. E para ser bem direto, qual que é esse bloqueio? É o bloqueio da opinião alheia. Opinião alheia. Como assim, Fabrício? É o seguinte, por mais que a gente não queira, boa parte de nós, talvez até a maioria, é influenciado pela opinião das pessoas. O que alguém está pensando sobre mim? A maioria tem essa questão. Existe um desejo natural de querer agradar aos outros. É um desejo natural. É uma coisa que, para você não fazer isso, você tem que trabalhar isso. Por exemplo, boa parte das pessoas tem dificuldade em falar não. Não, você pode, posso, você pode, não sei o que, posso, posso, posso. Tem dificuldade em falar não. A tendência de querer agradar e tudo mais. Onde que está o problema nisso aí? Tem vários aspectos. Por exemplo, se você não fala não, você pode ser uma pessoa muito sobrecarregada. Porque você vai pegar muitas atividades e tal, mas o ponto aqui não é esse. O ponto aqui é o seguinte. A análise que eu gostaria que você fizesse é, vamos falar de forma mais prática possível. O que que os seus pais, por exemplo, pensam sobre enriquecer? O que que seus pais pensam ou pensavam, caso eles não sejam mais vivos? Eles pensam ou pensavam que isso é algo bom ou ruim? A resposta a essa pergunta é algo que faz uma diferença incrível na sua vida. faz uma diferença incrível. Se você, se os seus pais pensam ou pensavam que é algo ruim, a tendência é que você também pense. A tendência é essa. E mais do que isso, existe, pelo menos a maioria das pessoas, uma, essa necessidade de aprovação que eu estou dizendo aqui, e até uma necessidade de respeito com relação aos pais, é muito grande. Ou seja, se o pai falou, se a mãe falou, que antigamente era mais assim ainda, né? Então, meu pai ou minha mãe falou que, vamos dizer, quem é pobre é mais feliz, ou quem é rico passa dificuldades e é infeliz. Talvez a chance de aquilo ser uma lei é muito grande. Ou seja, falando da forma mais clara possível, a opinião dos seus pais pode te manter pobre. Olha só. E não só dos seus pais. É preciso você fazer essa análise com relação às pessoas mais próximas. Então, meu marido, minha esposa, os amigos que eu tenho mais contato, ou pessoas que têm mais contato, o que que essas pessoas pensam sobre dinheiro? Qual que é a visão delas? É a visão de o rico é o mal no mundo? Ou é a visão de, nossa, eu quero é ter tudo do bom e do melhor. Qual que é a visão? A visão que essas pessoas têm influenciam diretamente em como você pensa e pode te travar. Mesma coisa. Religião. Se é de alguma religião, o que que na religião que você frequenta, o que que é falado sobre dinheiro? Não só na religião, o que é falado, mas as pessoas que frequentam ali. O que que elas pensam sobre isso? Isso é uma coisa que pode, sim, está te travando. Por quê? Reforço. Necessidade de aprovação. Se a maioria das pessoas que você convive pensa que o dinheiro é o mal no mundo, que é, você tem que ter somente o suficiente, para agradar essas pessoas, existe uma tendência que você também pense assim. Então, reforço. Qual que é o objetivo aqui? Não é te falar, faça isso, faça aquilo. Tenha consciência disso. Faça essa análise. Não pegue esse vídeo aqui só como, ah, beleza. Não, faça a análise. Deixa eu ver aqui as pessoas, o que que elas falam sobre isso. E aí, a partir disso, você pode tomar, você talvez vai descobrir onde está o problema, e aí as atitudes que você vai tomar é com você. Cada um cuida da sua vida da forma que acha melhor. Mas, é bem importante você tomar consciência. E pode ser que você olhe e fale, nossa, não, olha que beleza. As pessoas que eu convivo e tal. E se você tem isso, ou você já está prosperando, ou é fato que isso vai acontecer. Porque o ambiente que você está, influencia diretamente em como você pensa, e consequentemente nos resultados que você tem. Fez sentido essa conversa? Espero que sim. E, se você quer uma forma simples, prática e rápida de reprogramar sua mente com relação a questões financeiras, conheça aqui a reprogramação do Strava e sua Prosperidade. Link na descrição. É isso. Forte abraço. E até o próximo vídeo.